Esse esporte, cada vez mais o público acompanha, o público sabe, cada lutador. Então a gente espera que amanhã seja um grande evento, que as pessoas possam contribuir de todas as formas na torcida, os lutadores fazendo um grande show. Eu acho que isso é o mais importante. Trazer um evento, fazer, realizar um evento, a gente sabe que é difícil. E como o Airo vem se expulsando a cada evento, para tentar melhorar, que esse é o intuito de todo promotor, e eu estou aqui presente também para poder ajudar, colaborar da forma que eu posso. Muito obrigado, boa noite. A gente vai estar aqui para trocar algumas informações. Valeu.